E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos reagir a só corte monstro, coitada do marcador, paródia solo seduzente Dani Russo, do Fute Paródias. Faz muito tempo que eu não trago Fute Paródias e tinha muita gente pedindo pra me trazer, então estamos aqui de novo. Bora reagir, no final a gente conversa sobre o vídeo. Antes não esquece de seguir as redes sociais, Instagram e descrição, Thiago Leal Tix. Segue lá que é muito importante. Faz muito tempo que eu não vejo nenhuma paródia do Fute Paródias, então, go! Toma, fio! Vixi! Vamos ver que eu vou dar muita risada nesse vídeo. Mano, o zagueiro parou lá fora do campo. Nossa! O zagueiro tenta pegar a bola ainda. Nossa! Olha o menino Ney! Os caras se enroscou todo, mano! Que dó, mano! Nossa! Só o Roger Guedes! Fez o gol, né? Golaço, golaço! Ah, o lance do Rodriguinho! Saudade! Nossa! Quebrou, cara! Vai cortar de novo, ó! Paralisa a CPU! Nossa! Ah, o Rodriguinho de novo, né? Rei Driguinho! Papai Cris, né? Não podia faltar esse lance! O corte é envolvente que inferniza um por um Nossa, que golaço! Ah, é curtinho! Já acabou! Caraca, mano! É muito curto! Tem nem dois minutos direito de vídeo! Mas tá bom, então! Bora conversar um pouco sobre a paródia! Apesar de ser um pouco curto, né? Eu achei que ia ser bem mais longo, tanto que eu nem esperava que ia acabar agora a paródia! Mas ficou da hora demais, mano! Porque eu dou muita risada quando eu vejo esses lances, que os caras cortam e, tipo, o zagueiro, ele vai parar lá do outro lado do campo, nos cortes, né? Porque ele escorrega, tipo, e vai embora! Dá dó quando o zagueiro quer, tipo, recuperar a bola! Que nem aquele no começo ali que o cara deu aquela escorregada e ainda tentou pegar com a mão! Tipo, ficou mó caído! Mas eu acho muito da hora, curtindo eles ter feito uma paródia com lance assim só! Não é um lançamento, né? Já faz um tempinho que a Dani Russo postou essa música, mas eu acho que é a que deve ter se encaixado melhor, né? Pra paródia dele! Dá uma olhada na descrição pra ver se tem alguma coisa aqui! É, solo C200 sobre alguns dribles que dão pena do marcador! Dá mesmo! O famoso corte, ou fake shot, para os gamers, é um dos dribles mais eficientes do futebol! Quando dá certo, o corte quase quebra a coluna do marcador! O cara colocou aqui nos comentários! Boatos que até agora os zagueiros do São Paulo e do Palmeiras estão procurando o Rei Driguinha! Mano, lance assim tem muito no futebol, tem muito! Então eu acho que, tipo, dá pra fazer muita paródia ou compilado de lance, porque tem muito, velho! Eles repararam alguns aqui, mas certeza que tem alguns que é, tipo, bem melhor e dá pra fazer muito mais ainda! Dá pra até fazer uma segunda paródia! E não tem muito o que falar da produção do futebol, mano! Os caras fazem paródia com qualquer coisa, já disse isso mais um milhão de vezes no canal! Se quebrar um dedinho de um jogador em campo, eles vão fazer uma paródia do dedo quebrado do jogador e vai ficar da hora! Eles fazem paródia com qualquer coisa! Eu espero que vocês tenham gostado do react! Faz muito tempo que eu não trazer o futebol de paródias! Vou tentar voltar um pouco mais, trazer com mais frequência! Eu espero que vocês curtam! Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito! Comenta aí alguma coisa e segue as redes sociais! É ThiagoLanelTix lá no Instagram! Dá uma conferida lá que é muito importante! E até o próximo vídeo e tchau!